Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia Tudo muda o tempo todo no mundo Não adianta fugir nem mentir pra si mesmo agora Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre Como uma onda no mar 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 Fim de ano na Globo Internacional Dia 29, você vai curtir os mais divertidos e comoventes momentos que marcaram a tela da Globo em 2004 no Video Show Retro. Ninguém conhece os seus filhos melhor do que você Você sabe quando eles precisam de um empurrão e quando eles precisam de um abraço O que eles odeiam e o que eles amam O que lhes faz feliz e o que lhes deixa tristes Então saiba que tudo o que precisa de lhes dar está aqui Uma bebida super saborosa chamada Tange Fácil de preparar, Tange possui o sabor a frutas que eles gostam E todas as propriedades das vitaminas C e A e também do ferro Tange O melhor gostinho da fruta Chegou Natal E Natal é tempo de alegria e casa nova E por falar em casa nova Veja só o que o Anda da Sorte preparou para você Um lindo apartamento Todo mobilado e decorado Com três quartos Sala, cozinha, lavandaria E duas casas de banho E mais Esta linda viatura Spark Zero quilômetros só no primeiro prêmio Antifiquem as suas compras de Natal Você tem até ao meio-dia de sexta-feira Para comprar a sua cartela No Anda da Sorte Todos domingo é Natal Hoje, a Turma do Caceta Vai invadir a intimidade de Luciano Huck e Angélica Agora você vai arrumar suas coisas, tá? Eu não sou sua empregada É claro que não, Dona Angélica A empregada aqui sou eu E vai ser um prato cheio Para você dar boas risadas Então fica um ovo para o Luciano Ih, vai dar não, Dona Angélica Fiquei de arrumar lá a cozinha da Dona Ana Maria Praga Hoje, você vai morrer de rir Com a Turma do Cacete Planeta Urgente Fim de ano na Globo Internacional Retrospectiva 2004 Os fatos, as imagens, as grandes emoções de um ano inesquecível As notícias que marcaram o Brasil e o mundo Dia 31, na Retrospectiva 2004 Eu estava no quinto ano quando vim para aqui Então foi uma oportunidade muito boa para mim Conselhar aquilo que aprendi E conciliando, não é? A troca da teoria e a prática Para mim é bastante vantajoso A Odebrecht completa 20 anos de trabalho e investimentos em Angola Em todas as suas obras e projetos Sempre os mesmos compromissos Gerar empregos Formar profissionais E valorizar o cidadão É a ação empresarial De mãos dadas com a responsabilidade social Odebrecht Duas décadas de parceria com Angola Eu sou Sajem Máquina fotográfica integrada com zoom e identificador de chamadas Hi-Fi e tons polifónicos Tela animada e orador integrado Chamadas em conferência Sajem Simplesmente fantástico Estou na linha Estou na linha Estou na linha Comercializado em Angola pela Moontalk Uma empresa do grupo GENI Fim de ano na Globo Internacional Dia 25 Você vai curtir um grande show em homenagem aos 90 anos de Dorival Caymmi Quem não gosta de samba Bom sujeito não é É ruim da cabeça Vou doente do pé Um super encontro com seus filhos Nana, Dori e Danilo Quando você se quer quebrar Caia por cima de mim Caia por cima de mim Caia por cima de mim Cantando os sucessos O que é que a baiana tem? E as belezas da Bahia Você já foi à Bahia? Nunca não Então vá Dia 25 A música brasileira vai animar ainda mais a sua noite Com o especial Caymmi 90 anos Eu já sei que para fazer bolos Tortas, pudins, iogurtes E uma porção de receitas deliciosas Não há melhor que o leite loia Porque o loia foi criado especialmente para isso Ele deixa tudo mais gostoso e nutritivo É tão fácil de usar Que até uma criança pode fazer Opa, quanta coisa boa Mas a mamãe também está muito bacana Loia Todos juntos em família Chegou o Natal E Natal é tempo de alegria E casa nova E por falar em casa nova Veja só o que o Anda da Sorte preparou para você Um lindo apartamento Todo mobilado e decorado Com três quartos Sala Cozinha Lavandaria E duas casas de banho E mais Esta linda viatura Spark Zero quilômetros Só no primeiro prêmio Ante-sepe as suas compras de Natal Você tem até ao meio-dia de sexta-feira Para comprar a sua cartela No Anda da Sorte Todo domingo é Natal A estátua de Roque Santeiro Sofre um novo atentado Quer dizer que vestiram A estátua de Baiana Mas quem vai rodar a Baiana É Dona Pombinha Estamos aqui planejando Uma manifestação de desagrado A memória de Roque Santeiro Repare-se que vai dar baderna As abertas Roque Santeiro Hoje Depois do Jornal Nacional Em vale a pena ver de novo A CIDADE NO BRASIL